Tá, bem acredito naquilo que Deus falou pra você Quem prometeu é fiel pra cumprir tudinho o que Ele prometeu Deus é fiel, Deus é tremendo, Deus é poderoso Precisa saber, nosso amigo Valmir, né, na câmera aí filmando Nossa amiga, juntamente com a tua esposa Que Deus abençoe a vida dele Faixa 2 Verdade Um pouquinho de volume aqui pra mim Só uma praça abençoada Depois o pastor Paulo paga uma coca pra você Alô, meu Deus O Alô, meu Deus Se a porta só se abrir Deus abrirá janela Manda a versão poela Porque a vitória é certa Se o mar não se abrir Deus abrir uma rua A pensão já é sua Como você pode acreditar Se a porta não se abrir, Deus abençoe a janela Se a porta não se abrir, Deus abençoe a janela Se a porta não se abrir, Deus abençoe a janela Só quem acredita faz barulho de glória a Deus Faz barulho de glória a Deus Maravilha Maravilha Essa cura sem mistura Amém Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha só E cantar um outro ato, só Deus é o Senhor Se a porta não se abrir, Deus abre a janela Oh, dá a benção por ela, porque a vitória cega Se o mar não se abrir, Deus abre uma rua A benção já é sua, você pode acreditar Se a porta não se abrir, Deus abre a janela Oh, dá a benção por ela, porque a vitória cega Se o mar não se abrir, Deus abre uma rua A benção já é sua, você pode acreditar Mas se o mar não se abrir, Deus abre a janela Oh, dá a benção por ela, porque a vitória cega Se o mar não se abrir, Deus abre uma rua A benção já é sua, você pode acreditar Você pode acreditar Você pode acreditar Oh, dá a benção já é sua, você pode acreditar E aí 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 E aí